Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse sabonete facial para pele oleosa com vitamina C da Garnier e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês essa resenha, essa minha experiência com esse sabonete da Garnier, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos 2 mil inscritos, se Deus quiser. E curte o vídeo também que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo e deixa seu comentário aí abaixo também que aí eu vou saber que vocês gostam desse vídeo, que vocês vão comentar a experiência de vocês aí abaixo e eu vou interagir com vocês, vai ser muito legal, tá bom? Então curte, compartilhe e comenta o vídeo. Então vamos lá pra resenha. Então gente, eu tava super afim de testar esse sabonete facial com vitamina C da Garnier porque eu usei a vitamina C deles, eu compartilhei com vocês aqui no canal quando eu usei, quando eu comprei essa vitamina C e eu super me apaixonei pela vitamina C da Garnier, é muito boa, muito boa mesmo e tem um precinho bem legal. Eu compartilhei a resenha com vocês e eu super amei e aí eu resolvi testar, tava super afim de testar o sabonete deles também com vitamina C e eu já falo aqui no início do vídeo gente, que ele é muito maravilhoso e ele promete render bastante e eu acredito que ele vai render muito, muito mesmo. Então deixa eu falar pra vocês, já o preço que eu paguei nesse sabonete, eu comprei na perfumaria, mas também tem nas farmácias, tem em vários lugares esse sabonete, na internet, você encontra muito legal o preço dele. Ele custou, gente, R$29,99. Ele custou apenas R$30,00 e ele tem 120g e aqui ele promete ter 360 usos, ou seja, é um sabonete que vai render muito, muito, muito mesmo. E vocês vão ver quando eu compartilhar com vocês eu usando esse produto no meu rosto que ele rende bastante e ele deixa o rosto bem legal, bem limpinho, que é a proposta do produto. Aí aqui tem a embalagem que é toda bonitinha, né? Eu não tinha nem uma caixinha e quando eu comprei ele tava assim na prateleira, então ele não tem caixinha e é assim que é a embalagem dele. Aqui tá escrito Garnier Skin Active. Inovação, uniforme, mate, vitamina C. As mesmas informações que tem na vitamina C, no creme de vitamina C, ele tem aqui também. É que ele promete ter uma limpeza facial com efeito mate. Ele promete purificar, uniformizar e reduzir marcas. Ele é anti-oleosidade. Fala aqui que ele é anti-oleosidade e ele é muito legal com relação a ser anti-oleosidade e deixar o efeito mate, porque ele realmente retira, você sente que ele retira o excesso de oleosidade, toda a sujeira do seu rosto e deixa com um aspecto mate, mas não com aquele aspecto puxando, sabe? Um aspecto mate meio que aveludado. A pele fica muito boa. Aí que ele promete efeito mate uniformizante, enriquecido com ingredientes naturais e vitamina C. O sabonete líquido facial, uniforme, mate, limpa profundamente e remove a maquiagem. Realmente ele remove a maquiagem bastante, sem agredir a pele. De textura leve e cremosa, remove a oleosidade, hidrata e reduz imperfeições. Eficácia comprovada, resultados visíveis em um gesto. Pele uniforme e mate, reduz marcas, suaviza imperfeições, deixando a pele mais lisa e uniforme. Remove a oleosidade, sensação de pele limpa. Tudo aqui que ele prometeu, ele cumpre, exceto que ele fala que reduz marcas e deixa a pele suaviza imperfeições. Mais ou menos, tá? Isso ele, não sei se marcas, marcas o que? De espinhas, de expressões, ele não fala aqui o que que é, né? Mas, nessa questão de reduzir marcas, eu não, não, não passou pelo meu teste porque eu não vi nenhuma diferença. Já a vitamina C sim, quando eu usei a vitamina C deles, da Garnier, ela reduziu uma mancha que deixa que eu tinha... Bom, não sei se vocês forem assistir essa resenha da vitamina C, vocês vão ver que eu vou estar com uma mancha de sol no rosto e eu compartilho com vocês que a vitamina C reduziu essa mancha, reduziu essas marcas de sol que tinha no meu rosto. Mas aqui a proposta do saponete não é reduzir marcas, né? Ele fala que reduz, mas a proposta dele aqui é purificar, uniformizar. Então, nessa questão de reduzir marcas, mais ou menos, mais ou menos. Aí aqui a marca fala que são marcas associadas a imperfeições, testes de uso com consumidores, dermatologicamente testado, sem parabenos, sem óleos minerais, sem ácido etílico, sem silicones. Garnier está comprometida com o mundo, sem testes em animais. Também ela é craft free, então não teste em animais. Aqui ele fala como que aplica o produto, aplicar nas mãos com um pouco de água e espalhar no rosto, evitando o contorno dos olhos. Massagear delicadamente, enxaguar e secar. Utilizar pela manhã e pela noite, eu utilizo ele pela manhã e pela noite mesmo. Não usar em crianças. Então, é um produto para adulto, para quem tem pele oleosa, para quem busca por um produto para limpar a pele, deixar a pele sem oleosidade, com esse efeito seco, esse efeito é veludado, sabe? Um efeito com toque macio. Então, esse sabonete é muito bom. Para isso. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, a minha rotina de skin care, usando esse sabonete da Garnier com vitamina C. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skin care, usando o sabonete de vitamina C da Garnier. Vou compartilhar com vocês toda a minha rotina, ou é de manhã agora. Sério, geralmente de manhã. Como o rosto não tem maquiagem, não tem nada assim, acabei de acordar, né? Não fiz nada no rosto, então eu só molho o rosto e já vou de dentro lavar o rosto com esse sabonete. Quando é à noite, eu costumo utilizar uma água micelar bifásica antes de usar o sabonete para retirar o excesso de maquiagem. Mas esse sabonete também tira toda a maquiagem, tá? Mas eu sempre gosto de tirar o excesso. Mas como é de manhã, vou seguir minha rotina normal, minha rotina matinal de skin care aqui com vocês. Vou lavar o meu rosto. Pronto, gente. Molhei meu rosto. E agora eu vou aplicar o sabonete de vitamina C da Garnier, anti-óleoacidade. Ele rende bastante esse produto, gente. Não precisa colocar muito. Então a primeira vez que eu fui usar eu coloquei bastante. Então não precisa, é só um pouquinho. Só esse pouquinho já é o suficiente para lavar todo o rosto. Ele tem um cheirinho maravilhoso. O mesmo cheirinho da vitamina C, que eu compartilhei com vocês, redesenho aqui no canal. É o mesmo cheirinho da vitamina C, porém mais suave, sabe? Cheirinho bem gostoso. E ele tem essa corzinha branquinha, tá vendo? Então é muito, muito bom. Então esse tiquinho aqui já vai dar para o rosto inteiro. Eu vou massageando o rosto e vai se formando meio que um mousse, sabe? A textura dele é textura de mousse. Meio que vai, ó, emulsificando. Vai criar uma espuminha no rosto. É muito cheiroso esse sabonete. Deixa uma sensação muito gostosa de limpeza. Aí eu vou massageando assim, ó. Com todos os olhos. Vou massageando, massageando. Tá vendo como ele rende? Só aquele pouquinho, se for lá no rosto inteiro. Ele rende bastante. Eu não gosto de aplicar sabonete no olho. Nenhum tipo de sabonete. Porque o nosso olho é bem sensível, né? Então, não pode aplicar sabonete no olho. Vamos preservar os nossos olhos. Agora, gente, eu vou enxaguar o rosto. Olha como ele cria espuma. Quando você coloca mais água, vai pra retirar. Vai criando mais espuma ainda. Aí rende muito de sabonete. E sai com a facilidade muito, muito boa também, gente. Olha. A pele fica muito boa. Agora eu vou secar. Não seca o rosto estregando a toalha no rosto. Seca o rosto assim, ó. Pra não irritar o rosto. Prontinho, gente. O rosto está sequinho. Bem limpinho. Olha, a sensação muito gostosa. Bem refrescante. Muito bom mesmo esse sabonete da Garnier. Com vitamina C. Agora eu vou seguir minha rotina normal de skincare. Como de costume. Agora eu vou aplicar esse creme facial com ácido hialurônico da Nivea. Tem resenha desse produto aqui no canal. Você pode conferir ela depois. E eu sigo com a minha rotina normal de skincare. E eu sigo com a minha rotina normal de skincare. E aí E aí Então, gente, como vocês viram aí, né, eu compartilhei com vocês a minha rotina de skincare, o que vocês acharam. Se vocês já usaram esse produto, comenta aqui abaixo qual foi a experiência de vocês. Eu que tenho pele oleosa e pele com tendência à acne, então esse produto super satisfez as minhas necessidades. Eu consigo, em um sabonete, aquilo que eu procuro, que é um sabonete que limpa a minha pele, que deixa a minha pele sem oleosidade, mas sem ficar repuxando, sabe? Então, esse sabonete é muito bom, passou aí no teste da minha pele oleosa. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa minha partilha, dessa minha resenha aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!